Música Música que era o Parque, que hoje é o Parque, uma linhagem que foi crescendo com o passar dos anos, com uma bola de neve, muito trabalho, muito emprego, de falsificacitão, de aula, pessoas que estão dando sangue, na verdade eles foram os pioneiros da comunicação, o positivo é isso, nesse ponto que a gente chegou, ao Parque, nesse ponto, ao Parque Digital, vocês lembram que o Parque já não teve que ofertar uma classiqueta, ao Parque, cassete, de primeira, no Parque, nós não podemos nem, é por exemplo, ter um cenário virtual, como você pode estar vendo agora, aí a gente vê atrás da rede, cenário virtual, graças ao desempenho do Parque, de tecnologia e informações de rede social, também, tem lugar muito no Parque, realmente é site, blog, Twitter, todo o dia que trabalha no Parque. E quantas novidades que você está trazendo para o Parque? Olha, eu estou trazendo agora, nesse ano de momento, em São Paulo, muito bem, foi um prazer em receber, aqui nós, novos estudos, não faz, vocês estão cada vez mais avançando, foi um prazer realmente, com você, com o mundo, depois de novo, começando distante na programação, prazer sumir, com o redor do meu, com a oportunidade, para a gente, com a equipe, dedicada, com o esforço, vocês estão de parabéns, está com isso aqui, uma maravilha, Sabe o que é porquê você está aqui? Eu quero você estar de bem com a vida. Não, não é, não é! Que vem da vida, com a mão da nossa, Tchau, pessoal. Aqui é uma família. Aqui é um pai. Aqui é um pai. Pode esperar a gente. Não pode esperar a gente.